Música Nós agora vamos acompanhar ao vivo, direto do município de Inhapi, em Alagoas, a participação da presidenta Dilma Rousseff na inauguração do terceiro trecho do canal do Sertão. A obra, que tem mais de 28 quilômetros de extensão, vai beneficiar os sertanejos de quatro municípios. Vamos conferir. Música Música Neste momento, ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito de Inhapi, Zé Cícero. Aplausos Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Excelentíssima senhora, presidenta da República Dilma Rousseff. Excelentíssimo senhor, governador do estado de Alagoas, Renan Filho. Excelentíssimo ministro Gilberto Occhi. Excelentíssimo senhor, senador da República, Benedito de Lira. Senhores deputados federais. Senhores deputados estaduais. Senhores secretários de estado e dos municípios aqui presentes. E todas as autoridades. Não vou me alongar muito, por conta já do horário. Mas quero dar boas-vindas a todas essas autoridades, mais em especial a todos vocês. Trabalhadores que ajudaram a construir essa grande obra no município de Inhapi, em todo esse sertão. A todos vocês, trabalhadores do setor público do município de Inhapi e dos municípios que estão aqui presentes e de todo o estado de Alagoas. A toda essa gente que faz esse estado tão brilhante. Senhora presidenta, senhor governador e todas as autoridades. É difícil expressar o meu sentimento. A emoção que sinto neste momento. Eu, sertanejo, nascido e criado nessas terras secas. Ver um rio passando ao nosso lado, trazendo vida para esse sertão nordestino. É isso que nos orgulha na política. É ver as pessoas trabalhando. É ver as pessoas sonhando. Mas ver também os seus sonhos realizados. E aí, falando da política, eu quero abraçar todos os colegas prefeitos. Na pessoa da minha querida prefeita, sempre animada, Célia Rocha, está ali no meio da plateia. E do prefeito Álvaro. Sintam-se todos aqui abraçados. Quero abraçar todos os vereadores. E dizer que esse nosso país tem muita gente trabalhadora. Tem muita gente de garra. Trabalhando e construindo para toda a sociedade. Tenho dito, governador, nas reuniões que tenho feito nas comunidades, que aqui a vida agora vai fluir de verdade. Esse canal do sertão, essa água correndo, esse rio passando por esse meio deserto, é um sonho de milhões de pessoas e é um sonho de tantas décadas. Quando a água chegou, já começou a saciar a nossa sede. Estamos atravessando, não a maior seca do século, mas a maior seca de toda a história, aqui no Nordeste Brasileiro e no nosso sertão nordestino. Esse canal chega num momento importantíssimo. Conversava com os colegas prefeitos, com o secretário de Estado, da nossa angústia, da nossa dificuldade com toda essa seca, com os carros pipa para a gente levar água para matar a sede e quem está morrendo de sede. Não tem sido fácil. Tem sido uma tarefa árdua e muito difícil. Porque a sede ninguém suporta. A fome a gente dá de um jeito. Mas a sede é terrível. E quem está com fome, está conseguindo tirar o bolso da família e ir ali no comércio e comprar. Mas se a água não chegar logo, as pessoas não suportam. Só com o canal chegando aqui já barateou o custo nos carros pipa. As cisternas estão sendo construídas do programa Água para Todos. E agora, com o recurso do programa Água para Todos, quero também agradecer o nosso governador, que está construindo poços artesianos, aonde esse canal não passou. E recuperando tantos poços que estavam abandonados em governos anteriores. E isso nos orgulha, isso nos faz fixar no campo. Eu ouvia falar muito do êxodo rural. Eu ouvia falar de tantos programas, mas não via nenhum ir para a prática. Agora sim. Agora a gente está vendo, de fato, esse sonho ser realizado. O sonho de tantos homens e mulheres trabalhadores e trabalhadoras e que não tinha água. Mas agora estamos tendo. Já tem aqui em Iapi um projeto. E falava com o companheiro Paulão, um projeto já estudado na Unicamp. Que tem três pessoas com pós-mestrado estudando esse projeto, já patenteado. E buscando o financiamento do Banco do Nordeste, para que a gente tenha aqui o financiamento para a palma irrigada, com gotejamento. Para que a gente tenha uma biorefinaria para extrair o óleo da palma forrageira. E esse é um financiamento pelo Banco do Nordeste. Para atender de imediato já, melhorando a renda de 700 famílias. Esse é só o início. Muito mais virá por aí. Hoje eu tenho orgulho de dizer que, mesmo nessa seca, mas eu espero em breve, poder ver os agricultores desse sertão tendo mais renda. Tendo a sua própria renda. Porque hoje eu compro para a merenda escolar da agricultura familiar, de tantos outros municípios, a mais de 150 quilômetros daqui de Iapi. E em breve a gente vai ter a nossa produção de Iapi. Porque o povo sertanejo é um povo trabalhador. É um povo que quer explorar essa terra, gerar sua renda e ter mais dignidade no campo onde vivem. Então isso é muito bom. Eu quero, para encerrar minhas palavras, dizer que os sertanejos, nós sertanejos, vivemos anos muito difíceis em nossas vidas. Quando a gente chegava nessa região e nem energia elétrica tinha. O companheiro Paulão lembra quando a gente andava nas casas e o povo dizia, se não chegar a energia, eu vou ter que ir embora daqui. Porque eu não posso ter um liquidificador, não posso ter uma geladeira, não posso ter uma televisão, não posso ter uma lâmpada. Foi preciso que Luiz Inácio Lula da Silva fosse eleito e trouxesse essa dignidade para quem mora na roça. E em seguida, esta grande mulher brasileira, Dilma Rousseff, trazendo água para todos com o Canal do Sertão. Muito obrigada a todos vocês. Um grande abraço. O canal do Sertão está ainda maior. As obras do trecho 3 foram finalizadas e agora, sertanejos e pequenos agricultores contam com mais 30 quilômetros de canal. Os municípios de Olho d'Água do Casado, Inhapi, Senador Rui Palmeira e Água Branca comemoram a chegada da água. Com a conclusão desse trecho, o canal chega a 105 quilômetros com água para plantar, colher e viver. Todo mundo aqui está usando a água do Canal do Sertão. Quem não acreditou, mas viu que o Canal do Sertão existe. Sem ele, a gente não tinha nada aqui. Estava todo mundo indo embora para procurar o seu destino. Quando concluído o Canal do Sertão, terá 250 quilômetros de extensão, beneficiando 42 municípios alagoanos. Uma obra grandiosa que emprega milhares de alagoanos. Fruticultura, horticultura, produção de grãos, bovino-caprinocultura, criação de gado leiteiro. O Canal do Sertão é uma ferramenta para o desenvolvimento de toda a região, gerando emprego e renda. Cuido das minhas vacas agora, planto palma, planto capim, faço ração, milho. Sem o Canal do Sertão, é só acabar tudo. Tinha condição de ninguém criar nada. Nós queremos colher. Sem Deus. Os números falam por si só, mas uma informação impressiona. O Canal do Sertão já é o maior rio totalmente alagoano. E rio é sinônimo de vida, trabalho e desenvolvimento. O Canal do Sertão salvou a vida de muita gente e dos animais. Passamos agora a palavra para o governador de Alagoas. Renan Filho. Excelentíssima Presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu queria, em nome dos alagoanos, dizer que é para nós uma grande satisfação receber a senhora aqui, e, sobretudo, para inaugurar essa obra que dá possibilidade desses municípios sertanejos se transformarem no oásis do Nordeste brasileiro, depois da chegada do Canal do Sertão. Quero, senhora Presidenta, agradecer de forma especial o trabalho destacado do ministro Gilberto Occhi. Gilberto, meus amigos e minhas amigas alagoanas e alagoanos, que é paulista, mas se radicou em Alagoas há alguns anos, quando veio para cá para ser superintendente da Caixa Econômica Federal. E, hoje, a sua família reside aqui e ele carrega no seu coração o carinho por Alagoas. E, por isso, toda vez que ele está lá no ministério, tomando as decisões do andamento da obra, ele sempre leva em consideração o apreço especial que tem pelo nosso Estado. Por isso, ministro Gilberto, quando a presidenta abriu as comportas e desceu aquela água, que a gente sentiu conjuntamente a emoção, pode ter certeza que o trabalho do senhor foi fundamental para consolidar a inauguração do trecho 3 do Canal do Sertão. Quero, também, cumprimentar a sua excelência, o senador Benedito de Lira. Cumprimentar as suas excelências, deputados federais, Givaldo Carimbão, Marques Beltrão, Maurício Quintela Lessa, deputado Paulão, e cumprimentar a sua excelência, o deputado estadual sertanejo Inácio Loyola, senhora presidenta, que, neste ato, representa a Assembleia Legislativa, porque nós estamos hoje lá, né, deputado Inácio, com uma pauta modernizadora da nossa previdência própria no Estado, presidente. Por isso, a Assembleia teve que ficar lá e mandar para cá o nosso deputado Inácio, que é o representante do Sertão, para comparecer a esta solenidade. Eu quero, em nome desse entusiasmado, valente, guerreiro, prefeito José Cícero, abraçar todos os prefeitos e companheiros aqui presentes. Zé, eu tenho dito que, por aí, por onde ando, e tenho caminhado um bocado pela nossa querida Lagoas, senhora presidenta, que, na crise, se a gente não tiver convicto, não tiver força de propósito, a gente pode esmorecer, porque apresenta uma dificuldade ou outra, mas, na crise, a gente tem que se reinventar, a gente tem que criar novas saídas, a gente tem que trabalhar mais, ser mais eficiente, porque aí, quando a crise findar, e elas sempre findam, nós vamos estar na frente daqueles que, cabisbaixos, deixaram de fazer o seu serviço e estão atrasados. Vamos botar Lagoas na frente da crise. Por isso, prefeito, o seu trabalho, o seu entusiasmo é o que eu tento colocar para a minha modesta equipe, que está hoje reunida aqui, presidente, para recebê-la de braços abertos e dizer que a Lagoas não teria condição de fazer o que faz se não tivesse o integral apoio do governo federal. Eu quero ainda agradecer as presenças de todas as lideranças dos movimentos sociais, trabalhadores rurais, em nome da Maria Clara Silva dos Santos, que é representante da articulação do semiárido brasileiro. Seu nome, Maria Clara. Queria agradecer todos aqueles que, sem dúvida alguma, presidenta, porque eu conheço como é isso, já fui prefeito de uma cidadezinha pequena de menos de 30 mil habitantes, eu sei que muita gente acordou hoje, 5 horas da manhã, com vontade de vir aqui para ver as águas do canal correr e para abraçar a senhora e, sobretudo, para agradecer, porque o nordestino é, antes de tudo, grato. Então, em nome da Maria Aparecida, eu agradeço a presença de todos os senhores. Eu quero encerrar a minha nominata para não me alongar muito citando todos os servidores públicos aqui presentes, trabalhadores, a imprensa local que cubre esse evento e a imprensa nacional, que está também aqui cobrindo o trabalho da presidenta Dilma. E dizer, presidenta, que nós temos tido, ao longo deste ano, uma responsabilidade muito grande. Primeiro, desenhar para a senhora o retrato da crise hídrica que afeta o nordeste do Brasil. Nós temos hoje aqui 38 municípios em situação de emergência, nós temos tido o menor volume de chuvas dos últimos 51 anos, o prefeito José Cícero disse que essa talvez seja a maior seca já registrada, talvez seja mesmo. Temos, esse ano também, é o Ninho aquecendo as águas do Pacífico, o que trará para cá temperaturas maiores no final desse ano e no próximo. Mas nós estamos, presidenta Dilma, enfrentando a crise hídrica de cabeça erguida. E eu digo aqui à senhora, na presença desses alagoanos inúmeros que estão aqui, o que disse certa vez quando a senhora cordialmente me recebeu no seu gabinete. Se a senhora tiver de escolher um nicho de obras para tocar no Nordeste, escute o ministro Gilberto, escute os governadores e toque as obras hídricas que o Nordeste precisa para avançar. Porque são as obras hídricas que levam à água e que levam dignidade às pessoas. E eu digo isso com muita tranquilidade, sabe, presidente? Porque agora eu vou fazer à senhora um grande agradecimento. Porque nós, aqui em Alagoas, estamos tocando, meus amigos, trabalhadores, minhas amigas, com as dificuldades que o país passa, o mundo passa, e os senhores sabem, de cabeça erguida, tocando todas as obras hídricas com a ajuda do governo federal. São elas o canal do sertão, senhora presidente, que hoje nós inauguramos mais um trecho. Estamos tocando e vamos concluir em dezembro e janeiro desse ano, fatiadamente, a adutora do alto sertão, que vai pela primeira vez, presidenta Dilma. tira a água do canal e levar por adutora para as pessoas nas cidades. Porque é incrível, mas aqui ainda tem cidades que têm dificuldade de água, a exemplo da cidade de Inhapi. Essa adutora do alto sertão, que é localizada aqui na divisa ali dos municípios de Pariconha, Água Branca e Delmiro Gouveia. Ela vai levar água para oito cidades. vai levar água para Água Branca, Pariconha, Olho d'Água do Casado e para o município de Piranhas. Vai levar água em qualidade para Delmiro Gouveia, para Canapí e para Inhapi. Essas oito cidades são as que, uma das que mais sofrem em Alagoas, presidente. A senhora pode ter certeza que essa inauguração hoje é importante. E daqui a dois meses, se a senhora tiver com a agenda natalina, permitindo, que eu sei que é sempre difícil, vem aqui que a senhora vai ver gente chorando nas cidades com a chegada da água de qualidade e abundância para o consumo humano. E estamos tocando também, meus amigos e minhas amigas, a adutora da Bacia Leiteira, que vai, em dezembro do próximo ano, ser inaugurada. E levar água para outros tantos alagoanos que estão no centro do sertão do Estado. A vinda dessas obras do canal, presidente, elas são uma grande redanção. Porque as pessoas, primeiro, sabem que a sede e a seca podem estar grandes, mas a água está ali ao lado. Eles sabem que, no momento de dificuldade, o animal não morre mais. Ninguém aqui tem dúvida que o animal não morre mais em Inhapi depois da chegada do canal. Porque, de toda forma, as pessoas vão lá e buscam água. Vão ter condição de baratear muito o preço, prefeito Zé Cícero, do carro-pipa, que ia buscar água em Delmiro Gouveia, que ia buscar água em pão de açúcar algumas vezes, porque essa região não tinha água. Agora, senhora presidente, o que é fundamental é que nós estamos, sem dúvida alguma, enfrentando o problema da seca, como o sertanejo precisa que ele seja enfrentado, que é estimulando a convivência com a seca e trabalhando em duas vertentes, trabalhando nas obras estruturantes, com o grande canal do sertão, com as adutoras e nas obras emergenciais, que são as adutoras de engate rápido, a operação carro-pipa, ministro Gilberto, que o senhor liberou recursos para Lagoas. E agora, já esse mês, nós vamos iniciar a maior operação carro-pipa que o Estado de Alagoas já viu para minimizar o impacto na zona rural das cidades. Presidente, desculpe que eu estou falando muito, mas eu prometo ser breve agora, queria só fazer um pedidinho. Já que eu estou aqui, para que eu não possa voltar para casa triste, deixa eu pedir, presidente, só essa vezinha. Está bom, vou pedir, vocês já me falaram muito isso também, né? Nós temos, presidente, a necessidade de quando concluirmos o trecho 3 e o trecho 4 do canal, todo mundo viu aqui, a gente sobrevoou também, está avançando a obra. Nós precisamos autorizar o início do quinto trecho. Esse é o grande desafio do Estado de Alagoas. Por que eu digo isso, presidente? porque essa obra que a gente está vendo aqui e que separa essa ala vestida de macacão, de capacete, de bota e com seu celular filmando essa solenidade, é a ala dos trabalhadores. E é o canal do sertão de Alagoas o maior empregador dessa região do Estado. Por isso, a gente tem que mantê-lo vivo, com gente trabalhando, com gente sustentando a sua família, com gente querendo contribuir com o progresso do Brasil, porque em outros momentos, e eu vejo ali o vice-prefeito Suelito de Itapera, eu vejo ali o ex-prefeito senador Rui Palmeiras Siloé, em outros momentos, presidente, numa seca como essa, sabe o que acontecia no Nordeste? as pessoas sem ter condição de sustentar a sua família se mobilizavam, prefeito Gildo, para tirar alimentos de um supermercado. Eram notícias no mundo inteiro os saques ocorridos no Nordeste brasileiro, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em Alagoas, em Pernambuco. Isso não acontece mais por alguns motivos básicos, não acontece mais porque pelos programas sociais que no Brasil deram certo e dão exemplo para o mundo, pela geração de emprego no Nordeste, pelas obras que chegaram aqui como esse canal do sertão que coloca tantas essas pessoas, mas também as obras das adutoras, o programa do leite, senhora presidente, que estão levantando uma faixa ali e me lembrando, 80 mil litros de leite distribuídos todo dia e a ministra Tereza Campelo esteve aqui recentemente e falou para aquele baixinho ali que é o presidente da associação, o Aldemar, que esse programa de Alagoas era com a força do campo, com a força das mulheres, o melhor programa do leite do Brasil graças a vocês. Por isso, presidente, quando a senhora chegar em Brasília, sentada lá na sua sala, tomando as decisões mais importantes para esse país, pense no trecho 5 do canal, pense no trecho 5 do canal. E agora, eu queria dizer mais uma coisa para todos vocês que estão aqui presentes, de Inhapide, Canapide, Mata Grande, do interior de Pernambuco, que trabalham, que pensam e que sabem da importância da integração, que eu ia fazer um pedido ao presidente, mas a presidente me disse que vai fazer cá um anúncio. Portanto, presidente, diante de um anúncio, um pedido não é nada. Eu vou deixar a senhora fazer esse anúncio para que a população do sertão alagoano tome conhecimento que a senhora vai autorizar aqui um dos maiores sonhos dessa região, sonho, sonhado por dois parlamentares por toda a bancada, mas dois parlamentares lá de trás, para ser justo, o senador Renan Calheiros e o deputado Maurício Quintela, que está aqui presente. E que ontem, e que conta com apoio incondicional de toda a bancada, do deputado Paulão, deputado Marques, senador Benedito, senador Fernando Collor e o meu especial. Também já fui deputado e nem era o meu principal destaque essa obra, mas como governador eu vou ter um orgulho gigantesco de poder ir lá com a senhora entregar essa obra. A senhora vai falar já, já. E, presidente Dilma, eu não vou contar, pessoal. Não adianta pedir, porque eu não vou contar. Já está todo mundo ali. Sim, mas é o quê? É o quê? Presidente, por fim, eu queria dizer o seguinte. Aqui do lado tem um município chamado Delmiro Gouveia. Levantaram a faixa ali. Município muito importante. E lá em Delmiro, lá em Delmiro, presidente, tem um perímetro irrigado que, de mil hectares, está no PAC. colocado ainda pela senhora quando era coordenadora, gestora. Depois o presidente Lula disse que a senhora não era só isso, a senhora era a mesma mãe do PAC. Colocado lá pela senhora. E essa obra, presidente, ela me arrepia. Três coisas me arrepiaram até agora, assim, de verdade, no governo. Acho que a senhora se arrepia mais que eu, porque o governo federal tem mais experiência. Mas três coisas me arrepiaram muito. Uma vez, quando eu fui com a minha esposa, a uma prisão feminina, e eu sentei numa cama ali, senhores deputados, senhoras deputadas, prefeitos, ao lado de uma menina, e ela foi me contar a história da vida dela, porque ela estava presa. Eu fui para lá para passar 30 minutos, o deputado Carimbão sabe dessa história, ele chora já ali, que ele conhece bem isso. Eu fui para lá, presidente, para passar 30 minutos. Adiei a minha agenda do almoço e fiquei lá, porque aquelas histórias de vida são histórias de brasileiros sem oportunidade. Eu tive a convicção que com pouca coisa, com gesto de carinho, com acolhimento, muitas vezes, a gente resolve muitos problemas. E ali eu me arrepiei de um jeito que eu estou arrepiado de contar isso para a senhora. Depois me arrepiei quando nós tivemos um problema na maternidade Escola Santa Mônica, que cuida de bebês em alto risco. aquilo mexeu muito comigo e agora, em dezembro, nós vamos inaugurar uma maternidade novinha. E com o dinheiro do Ministério da Saúde, nós vamos lançar no mesmo dia a construção de uma outra. 55 mil, presidente. É uma coisa muito incrível. Todo ano nascem em Alagoas 55 mil alagoanos. Imagina no Brasil. E aqui a gente tem muita dificuldade de nascer com dignidade, de maternidade boa, para cuidar do bebê, 55 mil. Aí vamos pensar na mãe dele, mais 55. E no acompanhante, todo ano se relacionam diretamente com maternidade 150 mil pessoas. Aqui, sabe, presidente Dilma, tinha um ditado que Alagoas não pode construir o hospital, porque o Estado não tem dinheiro. Aí nós temos hoje, presidente, uma rede em Maceió de leitos públicos menor do que Aracaju, que é uma cidade bem menor do que a nossa. Eles têm 900 leitos, nós temos 600. João Pessoa, na Paraíba, é uma cidade menor do que a nossa. Eles têm 1.600 leitos públicos, nós temos 600. E lá a saúde também tem problema. Senhora, imagina aqui. E eu tenho falado por onde ando, queria, não sei se as pessoas concordam comigo, porque, às vezes, eu estou, sei lá, talvez é porque eu seja jovem e eu tenha vontade de fazer umas coisas e talvez eu trombe ali numa parede. Pode acontecer. pode acontecer mesmo. Eu me preocupo com isso. Minha mulher, às vezes, diz para eu me preocupar com isso também e eu escuto muito ela. A minha mulher é aquela dali, a Renata. Para quem não conhece, é um grande prazer trazê-la aqui ao sertão. Viu, presidente? Aí eu estou dizendo que aqui as pessoas diziam que não podia construir hospital porque Alagoas não tem dinheiro para manter. E aí eu queria dizer a senhora que eu vou tomar uma decisão aqui. Eu vou construir os hospitais. e depois eu vou lá em Brasília e percorrer todos os caminhos possíveis para dizer para o Alagoano, olha, nós temos hospital construído e nós vamos dar um jeito de manter. Porque aquele jeito antigo de dizer que não constrói porque não mantém já está fazendo com que as pessoas não tenham saúde há muito tempo. E essa maternidade é a primeira. Fora isso, nós vamos construir um hospital metropolitano em Maceió e vamos construir um hospital de clínicas. os deputados aqui presentes todos eles colocaram recursos para a saúde. Eu fui gabinete a gabinete por telefone com alguns pessoalmente com outros. Qualquer dia eu já estive também no Ministério da Saúde qualquer dia desse eu dou essa notícia lá para a senhora. Ainda não chegou na sua hora, presidente, mas sua hora chegará. Meus amigos, eu queria concluir as minhas palavras dizendo o seguinte, num momento de crise como esse a gente não pode inventar, a gente não deve inventar a roda, a gente tem que fazer o que é simples, porque os problemas eles não são complexos. O que o cidadão quer hoje é que a gente coloque o recurso do Estado para as suas necessidades principais, para combater a violência que amedrontava os alagoanos e nós temos com mudança de atitude, mudança de postura, trazido para Alagoas o maior resultado de redução de violência no Brasil esse ano. Para na escola em tempo integral, presidente Dilma. construir escolas em tempo integral para as pessoas. Alagoas era um dos poucos estados do Brasil que não tinha escolas em tempo integral. Todo mundo prometia isso nas campanhas, mas não tinha aqui. Só alguns municípios como Arapirac e tal, mas o Estado não tinha. Agora nós abrimos a primeira escola, presidente, com dois meses de mandato e no próximo ano nós vamos em fevereiro abrir uma escola em tempo integral em cada região de Alagoas. Vamos iniciar o ano que vem com outras cartose. E na saúde, fazer isso que eu contei aqui para vocês, melhorar os nossos hospitais, interiorizar a saúde pública, fortalecer Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, União dos Palmares, Viçosa, fortalecer Penedo, fortalecer Palmeira dos Índios, para que a gente possa ter um Estado melhor. Agora, no final, deixei para o final, para perguntar se os nossos amigos trabalhadores e os alagoanos aqui presentes concordam comigo que depois dessa grande inauguração, dessa grande recepção da presidente Dilma, nós vamos continuar torcendo para que o trecho 5 do Canal do Sertão seja iniciado, para gerar emprego aqui, colocar mais gente trabalhando e tocar o canal adiante. Muito obrigado, presidente. Alagoas é grata à senhora e vai saber reconhecer isso. Palavras do governador de Alagoas, Renan Filho. E neste momento, convidamos a presidenta da República, o governador de Alagoas, o ministro da Integração Nacional e o prefeito de Iapi, para fazerem o encerramento à placa alusiva à inauguração do trecho 3 do Canal do Sertão Alagoano. Senhoras e senhores, hoje é um dia histórico para os alagoanos. O sonho de um povo se torna realidade. A água chegou no Sertão Alagoano. Vamos ouvir agora a presidenta da República, Dilma Rousseff. Boa tarde a todos. Eu queria saudar aqui os trabalhadores e as trabalhadoras que tornaram que tornaram essa inauguração e essa obra. Meus parabéns a vocês. Queria cumprimentar aqui o Renan Filho, governador do nosso querido Estado de Alagoas e a senhora Renata Calheiros. Cumprimentar o prefeito, o nosso prefeito, Zé Cícero, prefeito de Iapi. A senhora Dora, por meio de quem eu também cumprimento os demais prefeitos das cidades beneficiadas. Cumprimento também os prefeitos aqui presentes, Albani de Água Branca, a Célia Rocha de Arapiraca, a Célia mais entusiasmada, é fácil saber quem é a Célia. O Celso Luiz de Canapi, o Lula Cabileira de Delmiro Gouveia, Jacó Brandão de Mata Grande, José Gualberto de Olho d'Água do Cansado, Fabiano Ribeiro de Santana de Pariconha, Manuel Brasiliano de Piranhas. Cumprimento o nosso ministro, Gilberto Roque, ministro da Integração Nacional. Podia chamar ele também o ministro das Águas. Quero cumprimentar o nosso querido senador Benedito de Lira, os deputados federais, o Gilvaldo Carimbão, o Max Beltrão, o Maurício Quintela Lessa e o Paulão. Cumprimento também o deputado estadual Inácio Loyola. Queria cumprimentar dois secretários nacionais que estão aqui hoje conosco, o Oswaldo Garcia, de Infraestrutura Hídrica, e o Maurílio Silmoniz, que é o secretário nacional do PAC. Cumprimentar os secretários estaduais, Aparecida Machado, da Infraestrutura, e o Alexandre Ayres, do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Cumprimentar o Jorge Fortes, diretor de Relações Institucionais da OAS. Queria dirigir um cumprimento especial aos representantes dos movimentos sociais aqui presentes. A Maria Ângela Nascimento dos Santos, do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais e Pescadoras de Alagoas. A Maria Clara Silvia dos Santos, da ASA, da Articulação do Semiárido. Aliás, a articulação do Semiárido é responsável por um dos projetos mais importantes feitos em parceria com o governo federal e com os governadores, que são as cisternas, tanto de primeira como de segunda água. Queria também cumprimentar o José Robério de Jesus Oliveira, da Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Alagoas. Cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas, os senhores e as senhoras fotógrafos e cinegrafistas. Meus queridos alagoanos, eu quero dizer para vocês que essa é a terceira vez que eu venho aqui para essa obra que eu considero deram uma das obras mais importantes tanto do governo do presidente Lula quanto do meu governo. A primeira vez que eu vim aqui, eu vim acompanhando o presidente Lula como ministra-chefe da Casa Civil. A gente vinha lançar o canal do Sertão Alagoano. depois eu voltei para inaugurar o primeiro trecho do canal do Sertão Alagoano. Aí, eu acho que eu ainda não era presidente. Na outra vez, eu voltei para inaugurar, aí eu já era presidente, a segunda etapa do canal do Sertão Alagoano. E, hoje, eu tenho orgulho de estar aqui pela terceira, ou seja, pela quarta vez, quarta vez, inaugurando o terceiro trecho do canal do Sertão Alagoano. E, eu tenho certeza que eu voltarei aqui uma quarta vez ou uma quinta vez para inaugurar o trecho quatro e depois, mais uma vez, para inaugurar o trecho cinco. E aí, essa obra, essa obra que nós tanto desejamos, lutamos por ela, porque não, nós não só sonhamos, nós desejamos, lutamos e conseguimos concretizar a obra. Isso mostra, mostra uma coisa muito importante, que talvez, uma das mais importantes obras feitas no Brasil para garantir que a gente seja capaz de conviver com a seca, que conviver com a seca é entender que a seca pode ocorrer. E quem tem de tomar medidas para conviver com ela somos nós, tanto os governos estaduais quanto os governos municipais, mas também o governo federal. E eu tenho orgulho de estar aqui hoje nessa inauguração. Com ela, nós totalizamos 93 quilômetros de canal. 93 quilômetros. Esses 93 quilômetros, eles são muito importantes porque eles viabilizam, eles viabilizam uma coisa que foi chamada aqui como o rio, o rio alagoano, porque o canal alagoano é um rio alagoano. Viabiliza uma coisa que vai garantir a modificação. Hoje nós estamos aqui ainda, a gente vê uma paisagem de seca muito forte, porque de fato o Nordeste está passando pelo quinto ano de seca. E esse quinto ano de seca, se não traz o desespero para as pessoas, porque nesse período nós providenciamos carros-pipa, nós providenciamos cisterna de primeira e segunda água, medidas de uma certa forma emergenciais. Nós criamos o Bolsa Garantia Safra e o Bolsa Estiagem. Nós temos toda uma rede de proteção que é garantida pelo Bolsa Família. Nós não pensamos só nisso, não. Nós olhamos o futuro e chegamos à conclusão que tinha de ter obras estruturantes, obras que garantissem o acesso à água para milhões de pessoas no Nordeste brasileiro. Aqui mora uma parte expressiva do Brasil. É justo que as condições de vida aqui sejam da melhor qualidade. E aí uma obra como o Canal do Sertão Alagoano é para isso, é para transformar essa região, é para fazer com que essa região possa plantar. O governador estava me dizendo, possa trazer para cá indústria de frutas, possa trazer para cá toda a sorte de situações que favoreçam a pequena propriedade, que ele possa ter a sua criação, que seus bichos tenham acesso à água, que ele possa plantar e que quando ocorrer a seca, as pessoas possam viver e conviver com a seca. Eu acredito que a gente sabe que as águas do São Francisco estão distantes daqui 93 quilômetros. Agora, o que que nós fizemos? Nós trouxemos o São Francisco para aqui, porque ali passa o Rio São Francisco. Eu vi o Rio São Francisco correndo ao abrir, apertar aquele botão e abrir a comporta e ver a água chegando e indo. Ela vai chegar em Arapiraca. Eu acho estranho vocês estarem tão surpresos. Por que que nós chegamos até aqui se nós não vamos chegar até Arapiraca? Bom, mas eu quero dizer que não basta só ter o canal ali, não basta. Daí eu acho a importância da doutora. Eu, perto do Natal, quero dizer que se eu não vier, eu estarei pensando em vocês. Por que? A doutora vai levar a água para a dona de casa, vai levar a água para poder tirar a sede das pessoas, vai levar a água para tirar a sede dos animais em oito municípios, a chamada adoutora do Alto Sertão. Oito municípios. totalizando 180 mil habitantes, oito municípios. É isso que, esse canal é para chegar às pessoas. Então, por isso que no Natal, eu acho importante que seja perto do Natal, porque o Natal é um momento de celebração, de harmonia, de convivência e de solidariedade. Nada mais solidário do que a água para 180 mil habitantes. Agora, eu também me convido, eu me convido para estar aqui no final do outro ano, porque vai levar, que é a adutora, a chamada adutora da bacia leiteira, que vai levar a água para 19 municípios. Mais 287 mil habitantes, ou seja, quase 500 mil pessoas vão ter acesso à água através das duas adutoras. Mas não basta isso. O governador estava falando dos perímetros irrigados, estava falando, por exemplo, do projeto de irrigação de Delmiro Gouveia. Na verdade, tem vários projetos de irrigação associados ao canal do Sertão Alagoano. Que eu saiba, além do projeto de irrigação de Delmiro Gouveia, tem o de Pariconha, o Inhapi 1 e o Inhapi 2. nós vamos ter de construir as condições para fazer todos eles, atraindo, inclusive, pessoas, tanto da agricultura familiar como empresários, investidores, que terão a garantia da água de qualidade como nós vimos hoje. É um momento muito importante porque mostra que o Sertão Alagoano tem água. aquele trecho da música que dizia o Sertão vai virar mar, o Sertão não virou um mar, mas virou um rio. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Quero dizer também que nós temos consciência de que é fundamental quando a gente tem momentos de dificuldade, a gente mostrar, não desespero, não, como disse o governador, ficar cabisbaixo. Em momentos de dificuldade é que a gente tem de construir o futuro. Cada um de nós sabe quando a família passa por uma dificuldade, o que acontece. uma parte aperta um pouco o cinto, outra parte olha aquilo que é importante para a família e que tem de ser mantido. No Brasil, nós estamos passando por uma dificuldade, agora, tem uma coisa que é importantíssima de ser mantida, são todas as obras ligadas à questão da seca. por quê? Porque nós temos consciência que pela primeira vez no Brasil, a partir do governo do presidente Lula e com o meu governo, nós enfrentamos com obras que vão solucionar o problema à questão da seca. Quais são essas obras? Elas estão só aqui em Alagoas? Não. Elas estão aqui em Alagoas e estão espalhadas por todos os estados do Nordeste. Hoje, todos os estados do Nordeste têm obras relacionadas à questão da garantia do acesso à água. Porque água, gente, é vida. Água é essencial para as pessoas sobreviverem, para as famílias serem constituídas, para as pessoas terem o mínimo de condições para viver de forma digna e decente. daí a importância, por exemplo, do projeto de interligação do São Francisco. Aqui, nós temos um projeto especial para Alagoas, que é o canal do sertão alagoano, que traz água do São Francisco. Depois, nós temos também o programa de integração do São Francisco. E aí, eu quero dizer uma coisa para vocês. é uma grande preocupação do meu governo a preservação do Rio do Velho Chico. O Rio São Francisco é sinônimo para todos nós de condições adequadas de vida, de riqueza, de progresso, de prosperidade. Daí, porque a gente tem de preservar as nascentes do Rio, a gente tem de combater de todas as formas a desertificação do Rio, a tirar das margens do Rio toda aquela proteção, toda aquela vegetação que protege o Rio para não haver assoreamento do Rio, diminuição do volume de águas. Eu quero dizer isso para vocês porque é uma questão de consciência. No Brasil, todo mundo luta para preservar a Amazônia. Nós, inclusive, conseguimos reduzir o desmatamento da Amazônia em 82%. Mas eu acho importante que todos nós nos unamos para preservar o São Francisco, para garantir que o São Francisco tenha água corrente e água de qualidade. Fazer isso tanto lá para Delmiro, Gouveia, tanto para Arapiraca quanto para todas as cidades desse percurso é algo essencial porque preserva o canal do Sertão Alagoano. Eu tinha de falar isso porque eu considero muito importante para todos nós que o Rio tenha as suas condições preservadas. Além disso, eu queria dizer para vocês que nós temos tido todo o empenho de tratar essa questão dramática que é a falta de chuvas aqui em todo o Nordeste, mas também aqui em Alagoas. Neste momento, nesse preciso instante, nós temos aqui 177 carros que são controlados, são do governo federal, controlados pelo Exército Brasileiro, apoiando o governador para atender 33 municípios, reforçando a operação do governador dos carros pipas, centenas de carros pipas do governo do Estado. Nós também temos uma política de instalação de cisternas com a asa, de cisternas de segunda água, o que é muito importante, por quê? Porque nas regiões mais afastadas, a cisterna de segunda água, seja captando água da chuva, seja recebendo água do carro-pipa, viabiliza a produção rural. Nós também temos o interesse em implantar todos os tipos de sistemas simplificados para viabilizar que haja produção rural adequada nessa região. Eu queria dizer para vocês, eu tenho um compromisso com vocês, que é manter os investimentos que nós planejamos fazer para garantir e conquistar a chamada segurança hídrica aqui em Alagoas. Esse é o meu compromisso. E também continuar tomando as medidas emergenciais necessárias para que aqui a gente não assista o que se assistiu antes de trágico e de dramático, que era pessoa invadir supermercado, entrar em feira, porque não tinham o que comer. Nós temos certeza que as condições, as condições, veja bem, da pior seca, não é a gente acha, é garantido que é a pior seca na região do Nordeste nos últimos 100 anos. Esta pior seca nós vamos enfrentar com vocês, povo trabalhador, capaz e competente. Nós vamos enfrentar de cabeça erguida, vamos superar e vamos criar as condições para uma vida melhor aqui na região. eu queria agora acabar com toda a o suspense que o governador criou. O governador queria que vocês tivessem levantado e pedido numa única voz, conta, conta, como vocês não pediram, eu vou contar para vocês, é a pavimentação da rodovia, da BR, que liga Carié até Inajá. É essa obra que nós iniciamos. É importante você saber que a licitação de RDC integrada foi finalizada em setembro agora, passado, e nós pretendemos, a partir do projeto pronto, iniciar a obra em fevereiro, na segunda metade de fevereiro. Essa era a proposta feita pelo governador. Mas, além disso, eu queria dizer para vocês que nós aqui vamos fazer um enorme esforço para apoiar o governo do Estado naquilo que for possível e for necessário. Acredito que há um grande, uma grande pauta a ser desenvolvida aqui, em várias áreas. Uma das áreas que eu acredito que seja mais importante e que muito me orgulha é a interiorização das universidades, sabe, o governador? Por quê? Porque eu quero contar uma história que eu acho uma história muito importante. importante. Primeiro, porque o governador estava me dizendo que aqui, do campus de Delmiro Gouveia, do campus de Delmiro Gouveia, tem estudantes que usam o nosso programa Ciência Sem Fronteira e vão para o exterior, para os Estados Unidos fazer seu corpo. Mas eu quero contar uma história que é uma história chamada a história da oportunidade. Porque as pessoas no nosso país, o povo no nosso país é esforçado, o povo do nosso país corre atrás, o povo do nosso país se tiver uma oportunidade, ele agarra com as duas mãos. Eu escutei durante muito tempo muita gente, ou melhor, pouca gente com muito dinheiro falando mal do Bolsa Família. Ah, o Bolsa Família não devia dar porque as pessoas se acomodam, etc. Bom, mas eu quero contar uma história que é uma história muito importante porque é uma história de sucesso. No Brasil tem muita gente, aliás, pouca gente, muito rica, que gosta de contar a história de fracasso, mas eu quero contar uma história de sucesso. Nós vivemos numa época em que o Brasil vai ter o ano que vem as Olimpíadas, está ótimo, mas eu não sei se vocês sabem que além de Olimpíadas de Esporte tem também Olimpíada do Conhecimento em que as pessoas, os alunos, competem, competem para saber quem é melhor naquela área e ela é internacional e é uma área do conhecimento e da inovação e da tecnologia. Então, essa Olimpíada do Conhecimento, ela se realiza uma vez por ano. O Brasil ficava ali, às vezes em quinto lugar, às vezes um pouco mais atrás, mas sempre ficava entre os dez primeiros. Chama World Skills essa Olimpíada. Aí, esse ano, nós ganhamos, tivemos o primeiro lugar em medalha de ouro. Mas não é isso que eu estou contando. Eu quero contar para vocês quem ganhou o primeiro lugar. A pessoa que ganhou o primeiro lugar e ganhou medalha de ouro fez um depoimento comovente, disse que a mãe recebia Bolsa Família e que, por isso, ele teve oportunidade para estudar. Não só ele vinha de uma família mais pobre, como ele aproveitou a oportunidade da família dele, aproveitou o acesso à universidade paga, que é, até então ele não podia ter acesso porque a universidade paga, paga, e não cabia no bolso do trabalhador. como nós fizemos o ProUni e o Fies passou a caber. Então, ele tinha feito o curso, ele aproveitou a oportunidade e ele ganhou uma competição internacional, não é contra as pessoas aqui do Brasil, ele ganhou contra representantes da Alemanha, da Coreia, do Sul, da França, da Itália, da Suíça, do Japão, ou seja, onde há as maiores qualificações na área de inovação, tecnologia e educação. Com isso, eu quero dizer o seguinte, eu quero encerrar dizendo o seguinte, um governo, um governo tem de ser julgado pelo fato dele dar ou não oportunidade ao seu povo. as pessoas são diferentes, cada um de nós é diferente do outro e isso é uma coisa fantástica e faz o mundo ser mais interessante, mas as oportunidades têm de ser as mesmas, seja para os meus filhos, meus netos, seja para os netos de vocês, seja para os netos de um rico, seja para o neto de um pobre, seja para o filho de um rico ou um filho de um pobre. O que o governo tem de fazer? Dar oportunidades iguais. Se ele deve dar oportunidades iguais para as pessoas, eu queria perguntar para vocês uma coisa, as oportunidades iguais também não tem de ser iguais para os estados e para as regiões? Tem, tem. a obra do canal do sertão alagoano é uma obra que tenta e vai conseguir dar oportunidades iguais para quem nasce aqui ou para quem nasce num lugar onde o rio passa. É isso que nós estamos construindo hoje aqui, reequilibrando no Brasil a geografia. Porque você tem de reequilibrar a geografia, não mora gente aqui, mora, nós queremos que essas pessoas encham os caminhões que era o que acontecia antes e vão para São Paulo, para o sul, sudeste desse país procurar emprego? Não queremos. Nós queremos que os empregos, a riqueza e as condições de vida estejam aqui também. é isso que eu queria encerrar e dizer para vocês. E desta forma, encerramos esta solenidade desejando, em nome do governo de Alagoas e do governo federal, uma ótima tarde a todos. Essa foi a cerimônia de inauguração do trecho 3 do Canal do Sertão no município de Inhapi, localizado a 270 quilômetros da capital alagoana. A presidenta de Manrocef participou do evento. Esta terceira etapa do projeto vai beneficiar cerca de 60 mil habitantes nos municípios de Olho, D'Água do Casado, Inhapi, Senador Rui Palmeira e Água Branca. O Canal do Sertão é uma das maiores construções hídricas do Estado. Estão sendo investidos na obra cerca de 2,3 bilhões de reais do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Dois trechos da construção já estão concluídos e o Canal do Sertão está abastecido até o quilômetro 68. O trecho 3 que vai ampliar em mais de 28 quilômetros o abastecimento de água no interior de Estado. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura responsável pela execução das obras, só nesse trecho foram investidos mais de 800 milhões de reais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.